Eu tenho informação, o Tite pode desmedir, o assessor do Tite que é meu amigo, Luciano continua sendo, Luciano é um monstro. O Flamengo não vai falar nada, mas eles vão atrás do Tite. O Moco, que golaço! Como é que é? Tite no Flamengo? Que história é essa? Galera, o Neto trouxe essa informação ontem e repetiu hoje no programa. Ele falou o seguinte, hein? Se Vitor Pereira cair, quem vai assumir o Flamengo é o Tite. Ele falou que tem informações. Pois é, eu não acredito muito nessa história não. Bom, para falar a verdade, cara, a torcida do Flamengo não suporta o Tite. A maioria da torcida não gostaria de ver o Tite dirigindo o Flamengo. Por isso, eu não acredito que essa diretoria faria tal cagada desse tamanho, né? Vamos lá, então. As imagens são da Band Canal, os donos da bola. Link na descrição como créditos. Canal aqui do YouTube. Quero pedir para você, que é Mengão, que é Flamengo, a se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo dessa moral aí para mim. Vamos aqui, então, para o vídeo. Cascão, eu dei uma informação ontem aqui que eu estava na Help. Vocês foram na Help quando vocês iam para o Rio? Não, quando na minha época era... Foi Lapinha, Lapinha esse aí. É, Lapinha... Eu tinha uma informação, é que o Judas pode cair se ele não ganhar o título da Recopa. Que é dia 21 e dia 28, quando tem dependendo é o Vale. O primeiro jogo é lá, o segundo é aqui no Manacanã. Aqui, nesse lugar que o Cano fez os dois gols e que jogadorzasse? Que jogador? 35 anos. Fez um golaço e ganhou a placa do Manacanã, o que é muito legal. Eu tenho informação, o Tite pode desmedir, o assessor do Tite, que é meu amigo. Luciano continua sendo. Luciano é um monstro. O Flamengo não vai falar nada, mas eles vão atrás do Tite. Você, Vessone, que escreveu no meu timão muitas vezes, e a gente conversou nós dois, né? Porque a gente é amigo pessoal. Tem muita gente que me odeia e tem muita gente que te odeia hoje também. Mas fazer o quê? Faz parte da vida da gente. Você acredita que isso é possível ou não? E aí muita gente está falando que não é isso que vai acontecer. Que o Fernando Lázaro caindo, o Tite enfrenta aí a condição de treinador do Corinthians. O Duílio disse para mim que isso não aconteceria, até porque quando o Duílio ligou para o Lázaro na Itália, nos campos do CT de treinamento da Internacional, que eu não sei... Alguém pode me explicar o que a seleção brasileira foi fazer na Itália? 5 graus, já bate zero. No Catar é 50 graus. Na sombra. Na sombra. Alguém pode me explicar isso? Alguém da CBF, da comissão... Mas o assunto não era Flamengo, já passou para a CBF. Caramba. Técnica. O médico. Fisiologista. Porque é uma coisa muito louca. 5 dias e dei fogo, hein? Olha o que o dono da Tramontina falou do Tite. O dono da Tramontina, hein? Porque esse cara de faca, de colher e de garfo... Não tem igual a ele. Não tem igual a cara. E panela. Hã? E panela. E panela da Tramontina. Vê o que o dono falou. Deu folga lá e deu folga lá também. Para comer carne de ouro. E os caras fizeram tudo cocô de ouro e voltaram com o quê? Com o nabo, irmão. Mas com o nabo. Para limpar. Porque o nabo, se você manchar, você pode passar o nabo que ela limpa a camisa sua. Só que nós voltamos com outro nabo. E está aí o Tite. Você acredita mais no que vai acontecer? Vamos lá. Nostradamus. Falou que o mundo ia acabar em 2000. Não acabou. Graças a Deus. Era o bug do milênio. Se tivesse terminado, eu não tinha o Júlio. Eu não tinha um monte de coisa. Nós não teríamos nossos filhos. Né? Com certeza. Se Nostradamus é um canalha. Quase me matou. Porque quando foi, eu falei, vai acabar o mundo. Deixa eu fazer tudo o que eu tinha que fazer. Gastei de tudo. Me arrebentei. Arrebentei minha poupança. Quebrei tudo na zona. Quebrei tudo. Aí não acabou o mundo. Perdi dinheiro. Aí eu contratei o herói. Salvou minha vida. O assunto era Flamengo. Já passou para o fim do mundo, galera. Bastradamus, herói. Aí eu te pergunto. O que vai acontecer primeiro? Isso é um factóide, né? Não sei se está certo isso. Uma... Uma projeção. Uma projeção. Lázaro, Vitor Pereira e o Tite vindo, caminhando como Lázaro. É, ele fica entre... Ele ficaria entre a história dele no clube, a zona de conforto, onde a torcida ama de paixão. Ama mesmo. Com o momento de um clube com mais dinheiro, que ele poderia contratar quem ele quisesse. Tem o Rio de Janeiro, ele sempre elogiou agora, diz que morar no Rio para ele... Legal, né? Foi andar cinco horas da manhã, o cara... Ô, você que é o Tite. Sou. Me dá a sua correntinha. Você largou a mão do seu otário e lhe perder a Copa. Puta, teve essa, né? Tive, velho. Então, ele sempre falou que morar no Rio de Janeiro seria legal. O Rio de Janeiro é um país, né? Seria legal pra caramba. Eu acho que ele encararia facilmente o Flamengo, assim. Mas fácil. Rio de Janeiro, vocês podem dar pra mim passagem. Copa Cabana Palace. Que eu não vou. Pro Paníter Herói. Pro Rio, não. O quê? Tá louco? Pro Paníter... Pro Rio de Janeiro. Você vai andar na rua. Seu Lourenço, sua esposa. Cadê meu filho? Cadê minha esposa? Sumiram. Já era. Já era, irmão. Melhor ficar aqui. Eu acho que pra ele, o Flamengo, ele balançaria muito pra ir, Neto. Com a estrutura que tem hoje, o dinheiro... Diferente do que ele já fez no Corinthians. Campeão do mundo em Libertadores. Eu tenho certeza, absoluta, que o próximo treinador do Flamengo é o Tite. Souza. O que você pensa disso? Pra quem tá junto com a gente? Tá lá o Tite. Perdeu duas... Olha lá o Alisson. Mãozinho de jacaré. Bracinho de jacaré. Se você for, por exemplo, com o Alisson, pra pegar uma manga, certo? Você trepa na mangueira. Você fala, pega aquela limadura. Ele fala... Não dá. Aí eu deixo o Cássio, o Everton. Ele fez uma defesa em duas copas. Como é que é pegar manga? Na mangueira lá em casa, que eu tenho manguita. Pra quem é do interior sabe, né? A que eu mais gosto é manga espada. Aí você tá, ele sobe. Você ajuda com a escada. Eu não, eu já subia. Já pega. Já pegava as mangas de vez, que eu gostava de comer com sal. E a manga mais madura, né? Pra fome, né? Boa. Aquelas umbrigas que dava depois, que saíram no banheiro. Lava a mão, né? O que que tá chegando aí? Que é a Xuxa? Olha lá. A Xuxa, agora. Aí o Alisson, subindo a mangueira. Aí esse amigo dele, né? Ô Alisson, pega aquela manga ali pra mim. Ô Alisson, pega o cítio. Qual você quer? Aquela ali, ele faz assim. Não dá pra pegar manga. Souza, fala aí. Eu acho que vai depender muito de algum dos treinadores, né? Eu acho que se o Lázaro cair, o Tite vai receber o convite, né? Porque é o cara que tem uma identificação muito grande. Mas assim, não me surpreenderia não se o Vitor Pereira saísse e o Tite assumisse. Ele gosta do Rio, né? Então ele tem duas coisas no caminho dele. Todos os caras que ganharam no Flamengo caíram. É. Rogério Sene. O que fizeram pro Rogério Sene? O que fizeram pro Pica-Pau? Essa é do Dorival. Essa. A do Rogério também. E a bola, ela pune. Claro. A bola pune, meu irmão. O que vocês fizeram? O que esse rapaz fez com o Corinthians? Mesmo ganhando a fortuna que ele ganhava. Sem ganhar um título. Mas ele foi bom treinador pra mim. Você parou pra pensar que os dois títulos que o Dorival ganhou, que daria a condição dele jogar os dois campeonatos que o Flamengo acaba de perder. Que era a Supercopa, só tava lá porque foi campeão da Copa do Brasil. E o Mundial só tava lá porque ganhou a Libertadores. E não tava o Dorival, tava o Vitor Pereira. E ele perdeu os dois, assim. A bola dá volta mesmo. Não tem jeito, né? É bem isso daí mesmo. O microfone do Tite tá aberto? Tá. Ô, Tite. Ô, Tite. Oi. Onde você tá, Tite? Eu tô aqui no Rio Grande. Pro telefone pro Tite. O Tite me atendeu. É, porque é do Guarani. Aquele Tite do Guarani, eu amo de paixão. E esse Tite de hoje... Mas é o do Guarani que tá aí. É o do Guarani. Ô, Tite. Oi. Atende aí. Alô. Espera um pouquinho. Vamos voltar de novo, que deu merda. Deixa eu falar. Se o telefone tá tocando... Ele não pode falar... Olha lá. Vamos acertar. Vamos acertar. Vou fazer o churrasco. Que não eu tiro. Liga. Stand up. Três toques. Mais um. Mais um. Alô. Alô. Quem é? Adê, tudo bom? Fala, Denor, beleza? Tudo certo, graças a Deus. Você sabe que você é o maior ídolo da história do Corinthians, né? E a responsabilidade existe, porque tu manda muito também. Arrebentou em 90. E hoje, que lançamento tem nos ônibus da bola? Muito obrigado. Ah, a gente... A gente corria no... Fica aí, Denor. A gente corria no Taquarau, né? Sim, Taquarau. Você é mais jovem que eu. A única vez que eu fiz 22 minutos, duas voltas, foi com o Tite. Verdade. Ele falou... Vamos, Neto. Vamos que você goste. Bora, cara. Tite, você não joga nada. Eu não quero correr, não. Não, você vai. Foi a única vez. Ô, Tite. Oi. Aonde você tá agora? Eu tô aqui no Rio Grande, cara. Agora tomando minha caipora de férias. Tranquilo. Graças a Deus. Tranquilo mesmo? Depois de perder duas Copas do Mundo? Você é cara de madeira aí. Só respondendo em relação aos 5 graus. Eu tava só adaptando os atletas em relação aos estádios que nós jogaríamos. É, nós jogaríamos estádios lá com ar-condicionado menos 20. Ah, tá. Foi por causa disso, Tite? Não, claro que não. Então, vamos lá, Tite. Você vai trabalhar esse ano ou não? Esse ano até o meio do ano, ou talvez até a Recopa, depende do convite, né, se chegar. Mas, por enquanto, eu tô livre. Pra você, você aceita o Flamengo ou o Corinthians, que você é o maior treinador da história? Olha lá. A parte ética não faz com que eu tome o lugar do Fernando. É um treinador que tá começando e precisa ter, sim, o reconhecimento do Willi, tá tendo. Agora, eu tenho um sonho de treinar um clube no Rio de Janeiro. Isso é fato. O Vessoni falou, sabe tudo da minha vida. É verdade. Certo? Então, pintando o convite, eu estou disponível. Ô, Tite. Oi. Tá tudo bem com você? Craquinetto, o sentimento que você tem, eu tenho também. Ô, Gabriel. Agora fala como o Gabriel. Tudo bem com você? Opa, fala, Craquinetto. Obrigado, o Gabriel tá junto com a gente. O meu timão. Tá na TNT também, tá aí? Não, não mais. Mandaram você embora? Cambada de Zé Ruela. A Band tem que contratar esse menino. Esse menino é um fenômeno. Tá ele ali, ó. Pode mostrar ele. Valeu, Craquinetto. Tá o herói aqui. Nosso herói de terno. Tá ali o... Acabou! Acabou! Cara, na moral, não dá pra levar a sério, cara. Essa informação aí que o Neto falou que tem, que se o VP cair, o próximo que o Flamengo irá atrás é o Tite, não acredito, cara. Nem 1%. Se isso acontecer, a torcida do Flamengo vai protestar até, cara. Ninguém gosta do Tite. Pelo menos eu não gosto e eu conheço muitos que não gostam do Tite, né? Por tudo que ele fez, né, cara? Vocês se lembram da festa de comemoração do Flamengo no título da Libertadores do ano passado? A torcida mandou o Tite pra aquele lugar e aplaudiram o Gabigol, né? Porque o Tite não levou o Gabigol para a Copa e a torcida falou, ô Tite, vai se o Gabigol não precisa de você. É isso aí, cara. Então, cara, depois disso, eu tenho certeza que o Tite nunca será técnico do Flamengo. Porque a torcida é quem manda, cara. Hoje, com as enquetes de mídias sociais, redes sociais, do jeito que a coisa hoje anda bem turbinada, né? Tudo que acontece, a torcida invade as redes sociais ou pra apoiar ou protestar, pra opinar, né? Então, acredito eu que o Tite não vem para o Flamengo. Graças a Deus, cara. Não quero, hein? Vamos ficar com VP. Vamos acreditar no cara. Vamos dar mais um tempo pro cara, galera. Que isso? Já querem mandar o cara embora? Vai que deslancha agora, né? Vamos acreditar? Pois é. O ano só está começando. Já perdemos duas taças. Porém, faz parte do jogo. Ganhar e perder faz parte, né? É isso aí. Muito bem. Amanhã tem Flamengo e Volta Redonda no Maracas. 21 horas e 10 minutos. Vamos torcer aí para o Mengão vencer e assumir a ponta da tabela novamente. Flamengo que tem jogos a menos de que Vasco, do que Fluminense e também do Botafogo. Beleza? Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Tendo mais notícias, eu trago aqui para você. Saudações, rubro-negras e fui! Fui!